De acordo com o requerimento número 51-2022, a sessão ordinária abre espaço para prestar homenagem aos 50 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belisario PTF. Compõe a mesa principal, essa é a presidenta da Câmara, a vereadora Denise Pessoa, a diretora da Escola Alfredo Belisario PTF, Maria Roseli da Silva Michelon, a diretora pedagógica Paula Martinazo, representando o prefeito Adilode Domênico, o secretário da mesa José D'Ambrosio e a nossa vice-presidente, vereadora Tatiana Friço. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador José D'Ambrosio, que leia o teor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Pois não, senhora presidenta, requerimento 51-2022. Requer a realização da homenagem aos 50 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belisario PTF. Senhora presidenta, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Os vereadores e vereadoras que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, propõem homenagem aos 50 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belisario PTF, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2022. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belisario PTF está localizada na Rua Luiz da Lauba 370, bairro Presidente Vargas. Atende 635 alunos da educação infantil ao nono ano do Ensino Fundamental. Neste ano, a escola completa 50 anos e a comemoração do seu aniversário nos permite refletir e avaliar ao longo dos anos, pois é observando o passado que mudamos o futuro por meio de ações inovadoras. São 50 anos de um trabalho voltado à contribuição com o processo formativo, reflexivo e crítico na formação de um bom cidadão. Por isso, podemos afirmar com convicção que a dedicação em se oferecer um serviço de qualidade manifesta-se nas coisas mais simples que nós propomos a fazer. A vontade, o desejo e o sonho de oferecer sempre o que há de melhor para cada estudante e sua família movem a escola Alfredo Belisario PTF a cada dia. A missão da escola é oportunizar aos educandos um espaço destinado à construção do crescimento e ao resgate dos valores humanos, onde haja solidariedade, respeito, compreensão e desenvolvimento da autoestima, visando o conhecimento individual e coletivo, para que assim eles possam transformar a realidade por meio de ações. Sendo um espaço de inclusão, a escola almeja a participação de toda a comunidade escolar e busca de envolvimento da família, assumindo o compromisso com a educação de seus filhos. É nesse sentido que hoje queremos homenagear a Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belisario PTF pelos seus 50 anos dedicados à educação no município de Caxias do Sul e contamos com o apoio dos nobres pares. Caxias do Sul, 26 de agosto de 2022, 147 anos de colonização e 132 anos de emancipação política assinam vereadores Luca Carinhato, Clóvis Oliveira, Estela Ballardin, Felipe Guilherme Maier, Gilfredo Camiles, José D'Ambrosio, Marisol Santos, Rafael Bueno e Renato Oliveira. Era isso, senhora presidenta. Obrigada, vereador D'Ambrosio. Esta homenagem de autoria coletiva teve iniciativa do vereador Lucas Carinhato, a quem convido para se pronunciar em nome desse Poder Legislativo. Bom dia, presidenta Denise Pessoa, colegas vereadoras, colegas vereadores, professora Paula Martinasso, representando aqui o prefeito municipal, a Secretaria Municipal de Educação, colega professora da Rede Municipal, diretora da Escola Alfredo Belisario PTF, Maria Roseli, as vices, né, a Patrícia e a Elisângela, os colegas professores e de forma muito especial e carinhosa aos estudantes da Escola Alfredo Belisario PTF, que hoje estão aqui, né, nesse plenário, acompanhando essa merecida homenagem. Saúdo a cada um que nos acompanha presencialmente aqui e também nas redes sociais, em especial aos estudantes, professores, equipe diretivas, funcionários pais e a toda a comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belisario PTF. E aqui me permitam um registro, como historiador que sou, Alfredo Belisario PTF, era pai da saudosa vereadora, ex-presidenta da Câmara, da nossa Câmara de Vereadores, Geni PTF. Nos alegra, e aqui falo em nome do Parlamento Caxiense, homenagear neste presente momento mais uma instituição pública de educação da nossa cidade pela efeméride de 50 anos de história. Também aqui agradeço ao vereador Clóvis Xuxa, que cedeu essa homenagem, que era sua, e que cedeu para que nós homenageássemos aqui a escola referida. Dias após lembrarmos o Dia dos Professores, e no mês em que comemoramos o centenário de um dos maiores educadores do Brasil, Darcy Ribeiro, nós realizamos essa homenagem. Darcy Ribeiro é autor de uma das frases mais impactantes e desafiadoras sobre educação em nosso país, experienciada na prática e na carne por quem está na ponta da garantia do direito elementar do acesso à educação. Nos disse Darcy Ribeiro, a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. As palavras fortes somam como uma provocação, um incentivo àqueles e àquelas que escolheram dedicar as suas vidas à educação diariamente. Muito mais do que a estrutura física, é preciso falar do que mantém a escola viva e pulsante ao longo dos 50 anos, a sua comunidade escolar. A trajetória dessa instituição, que muito nos orgulha, se inicia formalmente em 27 de julho de 1972, após anos de reivindicações e lutas da comunidade do bairro Presidente Vargas. A escola nasceu com a missão evidente, que se concretizou ao longo do tempo e ainda se mantém. Oportunizar aos educandos um espaço destinado à construção do conhecimento, ao resgate dos valores humanos, onde haja solidariedade, respeito, compreensão, desenvolvimento da autoestima, visando o conhecimento individual e coletivo, para que assim possam transformar a realidade por meio de ações. Quem é professor como eu, como a Maria Roseli, as vices e os colegas professores, e esteve em sala de aula, sabe, escola é movimento, é ação, é caminhar coletivo, dialógico, uma construção a várias mãos. Atualmente, a escola Alfredo Belisario PTF atende alunos da educação infantil ao nono ano do ensino fundamental, em dois turnos. São aproximadamente 50 professores, funcionárias da merenda, da higienização, da secretaria, direção e cuidadores. A escola possui ao todo 635 alunos de diferentes bairros da região. A escola, para além da sua estrutura física, se caracteriza pela vontade, o desejo e o sonho de oferecer sempre o que há de melhor para cada estudante e sua família. São 50 anos de um trabalho incansável, voltado à contribuição no processo formativo, reflexivo e crítico na construção cidadã dos estudantes. Os profissionais que atuam na escola demonstram preocupação com a formação social e humana, com ações voltadas para o desenvolvimento das potencialidades dessa gurizada boa. Falar de uma escola é muito mais do que falar da sua história, da sua estrutura física, mesmo que essas sejam importantes. É falar sobre os sonhos que puderam ser realizados, sobre a vida de pessoas que deixaram um pouco de si nesse espaço, sobre as gerações formadas, sobre os vínculos construídos, sobre as trajetórias alteradas, sobre as possibilidades criadas, sobre as diversas formas de conhecimento produzidas e transmitidas. Falar de educação é falar de amor, de falar de coragem, mas também de esperançar em dias melhores. Aquela esperança freiriana que não espera, mas que faz acontecer. Que sejam as primeiras bodas de prata, os primeiros 50 anos, de inúmeros. Em nome dessa Casa Legislativa, saúdo e felicito a todos e todas que, de alguma forma, fizeram e fazem parte da escola e da comunidade Alfredo Belisario PTF. Contem com esse parlamentar, com a Câmara Municipal de Caxias do Sul, na luta pela educação pública e de qualidade. Para além dos cumprimentos e das felicitações, é preciso agradecer pelo que é construído diariamente pelas pessoas que são e fazem a escola. Por fim, parafraseando o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, abre aspas, não se pode falar em educação sem falar de amor. Fecha aspas. Meu muito obrigado, vamos juntos, parabéns e um abraço. Convido a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Alfredo Belisario PTF, para receber uma placa de homenagem da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, por proposição do vereador Lucas Caranhato, presta justa homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Belisario PTF, por promover a educação e a formação de cidadãos comprometidos com uma sociedade mais justa e igualitária ao longo de 50 anos de história. Caxias do Sul, 19 de outubro de 2022. Assinam esta vereadora, vereador José D'Ambrosio, vereador Clóvis de Oliveira, vereadora Tatiana Efrício e vereador Velocino, o ex. Convido os componentes da mesa para que, juntamente com o vereador Lucas, façamos agora a entrega da placa aqui em frente à mesa principal. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, cinco na Câmara gratuita com uma الكbertura de coach de Oliveira, vereador Lucas Caranhato, ao tornecer de dried- yourapé A Câmara isso m Focaê com umaличência atual. Nesse momento, convido a diretora Maria Roseli para sua manifestação da tribuna. Bom dia a todos, então. Em nome da escola e da equipe diretiva, gostaríamos de agradecer a homenagem dos amigos aqui da Câmara. Lembrando, como o Lucas falou, mês em que comemoramos o dia do professor. Sempre bom lembrar, então, do professor, da necessidade do reconhecimento aos nossos colegas. Um agradecimento especial aos nossos alunos que estão aqui. Não conseguimos trazer todos, mas estão aqui representando a nossa escola. Agradecimento às vices que trabalham incansavelmente junto comigo para que cada dia a nossa escola possa ser melhor e oferecer melhores condições para os nossos alunos. Aos professores representados ali pelo professor Márcio, de história. E um agradecimento muito especial à vice-diretora Elisângela, que foi aluna da nossa escola, participou de toda essa história, teve os seus filhos estudantes da nossa escola e que a cada dia nos mostra um olhar também diferente para a escola, não só como prof, mas como integrante da comunidade escolar. Nosso agradecimento, nosso carinho a todos vocês. E estão todos convidados a conhecer a nossa escola, quem não conhece, a estar festejando conosco também. Teremos o almoço de 50 anos da escola, será na comunidade e estão todos convidados a estarem participando. Muito obrigada. Agradeço às autoridades, aos estudantes e aos professores da Escola Alfredo Belisario PTF que nos prestigiaram nesta homenagem. Pedimos a suspensão dos trabalhos da presente sessão para as saudações finais e despedidas. Também aproveitaremos para fazer uma foto oficial com todos os presentes. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto